E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje aqui galera com ETS 2 no modo multiplayer, hoje aqui com uns acessórios aqui muito bacana, pois hoje aí é o Halloween né, então eu decidi fazer esse vídeo aqui, olha só o moceguinho ali, muito louco, mais o abobrinha né, nosso amiguinho aí de viagem hoje. Olha aí galera, muito bacana esse skin também, que eu decidi colocar aí, beleza? No meu volvão, FH-16, carregando aí a turbina eólica, 19 toneladas, um pouquinho hein, não vale nada aí pro volvão não. Então galera, eu vou estar indo aqui em sentido Apsala, beleza? Na DLC Escandinávia, saindo aqui de GEDASC. Então é isso aí, espero que curtam esse pequeno vídeo, e se gostarem deixa aquele like aí, que ajuda pra caramba o canal, beleza? E é nóis hein? Então bora lá, vamos ver aí se a gente topa uma galerinha boa, pois o serve tá praticamente lotado. Não sei se a galera fazem muito essa rota aqui. Rota aqui da Polônia né, deixa eu dar uma olhada aqui, é isso mesmo, da Polônia e da Suécia. Eu sei que fica muita gente aqui na França cara, na França e Bélgica. O sinal já deve ter abrido, olha só ainda não, pois aqui não tem como pausar né. Abobrinha aqui muito louco, dizendo que sim, olha só. Então galera, em breve eu vou estar fazendo um comboio aí, beleza? Com os inscritos. Se você ainda não tem meu Facebook, me adicione aí, beleza? Eu sempre deixo o link aí, na descrição do vídeo. Deixo o link também no meu grupo. Então quando eu for fazer, você tá postando lá a data e a hora que eu vou fazer o vídeo, beleza? Chegando aqui na balsa. Ah, freio que é bom a gente não tem. Prontinho. Prontinho. Chegamos aqui, galera. Tá, isso aí aqui de caixa alta não rola, né? O companheiro passou aqui agora. Tá indo sentido a Polônia. Outro companheiro aqui. Só com um cavalinho. Dentro da City tem aquele limite de velocidade. Então não adianta acelerar aqui. Aqui não vai, hein? Tem negro que nem dá bola, hein, velho? Deixa no vácuo. Falta só 100km aí. Uma hora e pouquinho. Já já chegamos lá, hein? E aí? E aí? Olha só, mesmo com o limite eu ainda tomo multa. O cara ali é gente boa, hein? Abre um pouco a curva aqui, pois essa carga é muito grande. Olha só, ainda passou em cima da faixa ali. Sentindo aqui a pisala. Olha os Manolos aí. Olha a China, muito da hora. Tchau. Tchau. O lugarzinho aqui é muito massa, olha só. A SS pode demorar a fazer o que ela faz, né cara? Mas ela sempre faz bem feito. Por isso eu nem me estresso muito pela demora do ATS aí chegar, né? Pois é melhor demorar e chegar bem feito do que chegar cheio de bugs, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Chegando aqui na City Ah, meu ceguinho, sai de boa Eita, caramba Acho que passei ainda no vermelho Chegando aqui na empresa Estou meio perdido aqui É, pelo jeito é aqui mesmo Olha só, passou raspando Será que o lugarzinho que é bom? Estacionar Vai caramba Acabar aqui um pouco com o pneu Tá, quase demos L Tá Erramos aqui, hein Caramba Caramba Queria estacionar aqui só usando o interior Mas não vai ter como não Descarregar E aí 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 E aí